Hoje, mais tudo, meu pico, 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 caraca Meu marido me fala Por que você nunca me encanta Para de me rolar Por que eu não tô a gostar Não, 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 não Não consigo ver Do jeito que você gosta Por cima não com isso Assim mudando Por que eu te explico O que eu falo Eu consigo bem Do jeito que você gosta Por cima não com isso Assim mudando Por que eu te explico O que eu falo Meu amores Fala o que desce a passar Fala só Meu Jesus Diz assim, eu falo que tem...